Modeladora ou massagem turbinada, aí a gente adota vários nomes, né? Então a massagem... Só uma coisinha, essa massagem, ela vai... De que forma ela é associada com a plataforma? Então, a massagem é feita de maneira vigorosa, né? E aí na plataforma vibratória ela vai fazer alguns exercícios que vão melhorar a tonificação muscular e também a perda aí de medidas, né? Então, na cabine distante, que eu tenho alguns movimentos que são realizados e a ação lipolítica se dá graças à ação da cafeína presente no Cell Plus, né? Então eu faço alguns movimentos localizados, porque o que incomoda realmente a mulherada hoje é a gordura localizada. Então eu faço alguns movimentos localizados com o Cell Plus e a cafeína vai ter essa ação lipolítica. É, a gente já falou um pouco da cafeína, né? Telespectadores, em outro programa aí sobre celulite. E hoje o trabalho que a gente tá fazendo é pra redução. Então a cafeína, ela serve pras duas coisas, professor? Sim. Além de ter uma ação na ação lipolítica, né? Ou seja, na gordura localizada, ela também tem uma ação de melhora da circulação linfática. Chama-se até ação hemorreológica, né? Uma ação de melhora da vascularização. Então eu posso usar tanto pra celulite quanto pra gordura localizada. Que legal então, hein? E essa massagem, ela é feita na região específica do tratamento ou ela é feita no corpo todo? É, a massagem é feita no corpo todo. Mas normalmente, hoje nas estéticas, nos salões, a nossa cliente sempre vem com uma queixa principal. Então a gente pode trabalhar com ela em todo o corpo, mas sempre associando regiões. Posso fazer primeiro a região de abdômen, depois a região de membros inferiores. Ok, ok. Muito interessante essa massagem, né? E ela vai focalizar as regiões onde a pessoa tem aquelas gordurinhas que incomodam? Indesejáveis, né? Ainda mais agora, as gordurinhas indesejáveis, normalmente interno de coxa, né? Interno de coxa é a região mais acomodida. E a região do abdômen, por isso que eu tô sendo bem incisivo aqui com esses movimentos. E aí a pessoa faz a massagem e depois ela sai da massagem e vai pra plataforma? E vai pra plataforma. Na plataforma vibratória a gente tem alguns exercícios que vão ainda potencializar a ação na maca. Ah, então tá bom. Então agora o professor Leonardo terminou a sua parte com a massagem e a gente vai pra plataforma vibratória. Professora Sônia, agora estamos aí na plataforma. Afinal, o que é essa plataforma, professora? A plataforma MaxiPlate, ela trabalha pela vibração, quando você sobe em cima dela, a gente acaba perdendo meio centro de gravidade. Toda a musculatura já enrijece pra te manter em equilíbrio. Então, a primeira providência é estar trabalhando mesmo o fortalecimento muscular. Perfeito. E no caso desse tratamento de liporredução, o que ela vai estar ajudando? Bom, na verdade, quando existem trabalhos científicos que mostram que ela mexe até com os níveis de cortisol, que é o que faz a gente acumular gordura, principalmente abdominal. Que legal isso! Ela restabelece níveis do GH, né? Então, associado ao que a gente já fez antes, que foi as massagens, ela vai estar, além de estar acelerando todo o sistema circulatório, linfático, vai estar oxigenando bastante o tecido pra uma melhor permeação do ativo que se passou antes também. Que legal! Então, nós fizemos a massagem, aí a nossa modelo veio pra plataforma, e ela ainda ficou com um pouco do creme. Então, esse creme, ele vai estar, ele continua agindo. Continua agindo. Ah, que interessante! Até pelos movimentos dessa vibração que é feita, aumenta bastante a circulação, aumenta o sistema linfático, né? O sistema linfático trabalha melhor, então, tudo que você fizer antes e saindo daqui, ela continua o procedimento estético com produtos e eletroterápicos, e a gente vai associando todos esses protocolos pra benefício geral. Ok, então ela sai daí e continua o procedimento estético. Continua o procedimento estético, esse é o protocolo. Ah, interessante! E aí, depois, o que vai ser aplicado? Uma máscara, algum outro aparelho? Posso fazer aparelho, né? Ah, que legal! Porque agora ela já vai estar com a circulação ativa, todo equipamento que eu usar depois vai ter uma melhor, uma melhor estabilidade no corpo, além de eu estar associando também outros cosméticos junto com os equipamentos. Que legal! E em relação ao spa, especificamente, que é o nosso tema? Então, é interessante essa questão aí do bem-estar, né? Sim, até porque ela aumenta a serotonina, né? Ah, que legal! O que é muito bom pra tá melhorando. Essa sensação de bem-estar mesmo das pessoas. E a rapidez com que ela trabalha o fortalecimento muscular e a queima energética, que é interessante num tratamento de prazo curto, como é os spas. Ah, que legal! Então, aquele creme que a gente aplicou, né? Que tinha cafeína e outros ativos associados, né? Um dos ativos que a gente fala muito por aí é a castanha da Índia. A castanha da Índia também teria uma ação interessante? Teria, porque vai favorecer a própria microcirculação, né? Ah, que legal! Então, aqui a gente já tá, a plataforma já faz esse trabalho, né? Então, quando se associa com o cosmético, a gente só tem benefícios maiores. Que legal! E aí, professora, quantas vezes por semana a pessoa iria fazer esse tratamento num spa? Uma pessoa sedentária pode fazer, no máximo, 10 minutos por dia. Ah, tá! Então, não é... Então, ele encaixa bem dentro do spa, porque realmente precisa de atividades rápidas, né? E aí, vai entrar dentro das atividades, né? Então, tudo aquilo que o spa fornece de caminhada, de outros equipamentos também, de ginástica, né? Então, ela entra nesse programa, né? Então, um sedentário só pode fazer 10 minutos por dia. Ok. Uma pessoa com mais condicionamento vai fazer 20 minutos. 20 minutos. Ok. E aí, ela faz esse tipo de tratamento, vai pra casa. E em casa é interessante ela usar algum produto? Sim, é sempre bom continuar o home care, né? Perfeito, perfeito. E aí, o profissional já vai indicar o que é o adequado pra estar utilizando pra cada caso. E ela pode utilizar sem problema nenhum. E o que? Até porque, mesmo se isso aqui incluir num tratamento de estética, não é clínica de estética, a pessoa vai fazer estética duas vezes por semana. Perfeito. E faz a plataforma todos os dias, né? Ah, ok. Então, ela vai todos os dias fazer a plataforma. Ah, que legal. Então, é interessante ela também ter o home care pra estar utilizando diariamente. E eu queria só fazer mais uma perguntinha pra você, professora, aproveitando a oportunidade de a gente ter a plataforma, né? A questão dos dermocosméticos, a senhora tem visto aí o que é a diferença de um dermocosmético, um cosmético de tratamento, já que a gente tá falando de alta tecnologia, né? É, na verdade, o dermocosmético, ele tá mais próximo da pele, né? E aí tem uma melhor aceitação da pele, então ele é muito mais permeável do que um cosmético comum. Eu posso falar que é uma cosmética avançada, uma cosmética efetiva. E aí, você ativando circulação, ativando o sistema linfático, a permeação é muito melhor. Que bom. Bom, professora, agora eu me despeço. Gostaria de saber se você pode deixar um e-mail aí pra contato, né? Porque os nossos telespectadores estão pedindo aí um e-mail dos nossos... É, a gente até recebeu algumas ligações de algumas pessoas interessadas nos tratamentos, né? E a gente tá tentando direcionar todo mundo. É, o meu e-mail é treinamento, arroba, dgmeletronica.com.br. Ok, professora. Bom, gente, o nosso programa terminou. Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 16h30. Eu gostaria de sempre lembrar que cuidar de pele não é questão de beleza, é questão de saúde. Sou a doutora Sheila Gonçalves, farmacêutica, esteticista e cosmetóloga. E se você quiser entrar em contato com o nosso programa, por favor, mande um e-mail pra Pele Mais Bonita, arroba, gmeio.com. Até mais, vai! Música Cosmética Avançada, resultados alcançados. Valorizando a beleza com qualidade e tecnologia. Música Cosmética Avançada, resultados alcançados.